Olha, a escola estadual Gilberto Rola, no assentamento Maísa, recebeu a primeira edição deste ano do projeto Ciência no Parque. O projeto é desenvolvido pela Universidade Federal Rural do Semiárido, Alfeza, aqui na Maísa, zona rural de Mossoró, em parceria com a escola. Os alunos e professores da universidade e da própria escola se envolveram nas mais variadas atividades do mundo das ciências. Nós estamos no Ciência no Parque, juntamente com outros professores, coordenamos esse projeto de extensão, que vai popularizar a ciência, tanto em escolas, quanto em praças e outros ambientes. E em parceria com a Licenciatura em Educação do Campo, que é um curso que nós temos na UFESA, decidimos chegar aqui na escola Gilberto Rola, que é uma escola já parceira da universidade há muito tempo, recebe nossos estudantes, então sempre estamos por aqui promovendo eventos. E quando se fala em ciência, a gente fala de um mundo de novidades, né? Inclusive da saúde animal. Por isso que os estudantes aqui que fazem parte do curso de medicina veterinária, alguns são mestrandos, eu já fiquei sabendo, tem graduando, também estão aqui. Deixa eu falar aqui como é o nome? É, Gabriel Dias. Gabriel, me diga uma coisa, o que vocês estão fazendo aqui nessa tarde de ciências para esses alunos? Bom, primeiramente nós explicamos para eles os que são fitoterápicos, que no caso são medicamentos feitos a partir de plantas. Nós mostramos como são feitos, por exemplo, que eu digo para eles, por exemplo, a gente adiciona um litro de água com 200 gramas de folha dessa planta, a gente ferve, faz o extrato e usa junto com o creme. Como é para vocês essas experiências? Isso é excelente, né? Porque o Ciência no Parque, ele nos possibilita sair desses muros da universidade e trazer ciência para as crianças. Nós fazemos parte do Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFESA, que desde 2011 vem desenvolvendo diversos trabalhos com plantas medicinais, né? Para quem está ainda na graduação, participar de momentos como esse, também é importante? Me diga seu nome, Gabriel. Meu nome é Vitória. Eu acho muito importante porque a universidade, ela tem que ir além do campus da universidade e se estender para a comunidade. Então, para mim, isso é muito importante falar sobre os micro-organismos, passar um pouco do nosso conhecimento. Além de ciência, teve também conscientização. Você sabia, por exemplo, que há uma forma correta para o descarte de remédios? Hoje nós temos o lançamento do projeto, que é um descarte consciente de medicamentos, né? Então, hoje a gente está trazendo para divulgar e conscientizar a população em geral, né? Sobre a questão da contaminação, né? Da poluição ambiental e também da contaminação humana, né? Então, é isso que a gente quer levantar. A gente quer mostrar o uso correto do descarte, né? Desses medicamentos que estão vencidos em nossas casas ou em desuso. A ciência, com o seu mundo de descobertas, envolveu a escola e a comunidade. A programação, que começou por volta de uma da tarde, se estendeu até o início da noite. A empolgação de alguns dos alunos que participaram e se envolveram na realização das atividades era bem visível. É um evento muito bem produzido, muito bem organizado. Eles têm coisas muito, intenções muito boas. Como podemos ver, eu, por exemplo, não era muito focada nesse lado de astronomia. Mas quando a minha professora disse, ah, Sátira, vai, é muito legal, é um evento muito bacana. Aí eu gostei, idealizei a ideia, estudei e estou aqui apresentando. Para quem visitou a escola, uma das principais atrações era esse planetário, considerado um dos maiores do tipo, que levava os alunos a uma verdadeira viagem ao universo. Primeira vez que você visita aqui um planetário, você já tinha tido alguma experiência? Não, primeira vez. O que você acha que vai encontrar isso? Eu acho que estão os planetários, estrelas, constelações, alienígenas. Esse é um tema que lhe interessa? A astronomia, você tem curiosidade em relação a esse tema dos astros, dos planetários? Com certeza, acho interessante aí. Tinha um modo da universidade chegar nas comunidades distantes através da extensão universitária. Então a ideia principal nossa é trazer ciência, tecnologia, informação, inovação, cultura também, para as comunidades também mais distantes. Então por isso que a gente optou também pelo planetário móvel. Então por isso que a gente está chegando em um lugar que muita gente não teria acesso a esse tipo de equipamento.